Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje eu vim trazer para vocês as minhas impressões, uma resenha aí, né? Lembrando que eu sou consumidora, não sou perfumista. Vou falar como ele se comportou na minha pele, o que pode mudar muito, né, gente? A gente já sabe, mas vou falar um pouquinho do lançamento da Avon, que é o Luísa Brunet Intensa, que vai entrar agora para venda no ciclo 12. Lembrando que a gente tem parceria na Avon aí com a Ana Paula, eu deixo o link e os cupons aqui embaixo no bloco de informações para vocês que dão mais desconto para vocês lá, comprando lá no espaço dela, tanto a Avon quanto a Natura, tá bom? Gente, o meu eu não comprei com ela, porque ainda não estava disponível, ainda não está disponível para venda. Comprei no Mercado Livre. O preço dele agora de lançamento vai ser R$ 49,90, tá? Um preço ótimo para 100 ml de perfume. Bom, vou falar para vocês o que eu senti nessa delicinha aqui. Ele diz aqui na caixinha dele, bem bonitinha, para quem gosta de ver, intensa na beleza e na alma, na sua força feminina. Revele a sua personalidade intensa com essa fragrância adocicada, o floral que combina o frescor da tangerina com as notas de gergelim torrado e a madeira. Gergelim torrado e madeira, ok. Frescor e floral, não senti nada, gente. Lá no Fragrântica tem algumas notas já divulgadas, mas acredito que, se ele é um floral, está faltando as flores aí, né? Bom, o que eu achei lá foi de topo, tangerina e pimenta rosa, de coração o gergelim torrado e de fundo almíscar, cashmere e baunilha, tá? Lembrando que as flores... Cadê? Não sei. Também não senti flores e nem frescor, nem na saída, nem nada, tá? O que eu senti... Vou borrifar de novo só para sentir a saída de novo com vocês. Gente, ele sai bem alcoólico, isso é verdade, tá? Ele sai um pouco alcoólico, sim. Mas ele passa rápido, tipo assim... Fiz assim, já sumiu, tá? Então, nada demais. E o que eu sinto é a pimenta rosa, de início, de cara, é a pimenta rosa. Então, se tu aí não gosta de perfumes com pimenta rosa, já... Pode ser que na tua pele não se sobressaia, tá? Mas na minha saiu a pimenta rosa. Uma pimenta rosa sutil, suave, nada extremamente apimentado. E o gergelim torrado já aparece ali, sim. Dá para sentir muito o gergelim torrado. Que ele lembra... Eu não sei se vocês já comeram, mas quando eu fazia low carb, na época, né? Agora eu estou uma bola. Lógico que eu não estou fazendo mais nada de dieta. A minha mãe costumava torrar sementes de gergelim, de girassol. Deve ter algumas aí ainda. Fazer torradinha, sabe? E para a gente comer, porque é muito bom, tem muitas fibras e tal. E sim, tem cheiro de gergelim torrado. Tem mesmo, gente. E esse torrado, esse gergelim, dá uma impressão de perfume amendoado, sabe? Tipo, vou dar alguns exemplos de perfume amendoado. Não é igual, um não substitui o outro. Exemplos. Vibe amendoada, tá? Biografia assinatura, por exemplo, tá? Fica aí uma dica. Não são iguais. Ele me lembrou um perfume masculino importado, que eu não sei qual é. Mas esse amadeirado que ele tem, dá para sentir muito o amadeirado dele, que provavelmente é da madeira aí de Cachimiro. E um fundo adocicado, proveniente provavelmente da baunilha, já que não tem nenhuma outra nota doce. Né? Eu não sinto almíscar, não sinto angelina, nem nada disso. o gergelim, a pimenta e a madeira com um fundo adocicado, que provavelmente é da baunilha, que não é uma baunilha gourmand, não é um perfume doce. Ele remete, assim, tipo, quando eu sinto o essencial U de algumas pessoas. Não é igual. Pelo amor de Deus. Sempre repito, muitas vezes, porque mesmo assim tem gente que não entende pergunta nos comentários, tá, gente? Então, desculpa quem entende que tem que ficar escutando várias vezes. Mas não me lembrou nenhum outro perfume que seja exatamente igual. Vai na vibe de alguns perfumes. Não é intenso como o essencial U de. Como eu tava dizendo, ele me lembrou aquele apimentadinho adocicado que tem no essencial U de. Mas, extremamente mais suave e mais usável, tá? Ele não é agressivo como o essencial U de. Mas é um perfume delicioso, muito, muito elegante, com um toque sensual, assim, maravilhoso. Eu achei ele compartilhável, apesar de achar que ele vai mais pro lado feminino. Lembrando que o perfume não tem gênero, né? Cada um usa o que lhe agrada. Mas, sim, acho que homens podem usar tranquilamente também. Não tem problema nenhum. Gente, é um perfume que questão de fixação é projeção, tá? Fixou muito. Pra mais de oito horas, oito, nove horas na minha pele. Fixar ele fixou muito tempo, eu fiquei, se passar assim, senti muito. De projeção, ele foi um pouco mais... Menos do que eu esperava, por ser intensa, né? Mas isso varia de pele pra pele também. Mas os perfumes amadeirados, geralmente, fixam muito bem na minha pele e pro lado amendoado também. O que que aconteceu? Ele projetou muito bem durante uns 40 minutos, mais ou menos. Nossa, projetou muito. Depois disso, por mais uma hora, uma hora e meia, ele continuou projetando bem suavemente, bem sutil, sabe? Quando eu me mexia, eu conseguia sentir o cheirinho e tudo mais. Mas depois disso, ele ficou mais intimista mesmo, só chegando perto. Na roupa, ele grudou um pouquinho mais, mas não foi essa bomba toda, nem na roupa, não. Geralmente, tem alguns perfumes que ficam projetando horas e horas da roupa. Ele não foi o caso, pelo menos não comigo, nas duas vezes que eu usei ele, tá? As duas vezes foram, se comportou da mesma forma, nem na roupa, ele grudou. Assim, a ponto de exalar enlouquecidamente, como alguns perfumes que ficam exalando da roupa enlouquecidamente. Mas é um ótimo perfume, é um perfume muito usável agora no inverno, principalmente, um perfume bem noturno também, embora, acho que dá pra usar no verão, em noites, mais ou menos, aí. Perfume tu usa como tu quer, né? É só tu saber de usar as borrifadas aí que dá tudo certo. Mas na minha pele, se comportou assim. Lógico, ele acabou de chegar e pode ser que um castigo aí vá bem. A gente sabe que tem alguns perfumes que chegam aqui e não fixam nada e deixam de castigo e quando vê, eles viram uma bombinha. Então vamos ver aí daqui a um tempo. Acompanhe os usados da semana que vocês vão saber tudo. Fiz até um vídeo, né, de perfumes que chegaram não fixando nada e simplesmente dobraram a performance. Postei essa semana pra vocês, então quem quiser dar uma olhadinha, vai lá. inclusive tem dois da linha Luisa Brunet nesse vídeo. E esse pode ser aqui, né? Apesar dele ter tido uma ótima fixação, ele se diz um Del Parfum. Realmente, tá, gente? Fixação de Del Parfum. Só projeção um pouquinho mais leve. Mas nos primeiros 40 minutos aí, uma hora, muito bom. Gostei muito, bem sensual, bem, como eu disse, né, de amendoado, sim, amendoado, doce e amadeirado. Não senti nada fresco e nada floral. Pra mim, é um perfume amadeirado, adocicado, ponto. E foi isso, gente, as minhas impressões. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês já conseguiram adquirir esse perfume ou se vocês gostaram, se vocês acham que vão gostar dele. Sempre digo, né, pra comprar no escuro, assistam mais resenhas, porque cada pele se comporta de uma maneira diferente. Temos pHs diferentes, somos pessoas diferentes, alimentação diferente, tudo diferente. Então, gente, testem a pele de vocês aí. Mas, amei, gente, recomendo, sim, gostei muito, Avon, de parabéns esse lançamento, os últimos lançamentos, Avon, ó. Fiquei bem feliz com eles e eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. E é isso aí, um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau.